Alô, tô no tubar Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa, safadão, puxa, menino Ei, Vila Paz Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, tô no tubar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, tô no tubar Para que puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, tô no tubar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, tô no tubar Para que puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa safadã Valeu, paizinho!